Música Que hora pra fazer essas coisas? Que coisa, gente? Nada Você tava aqui se agarrando Agarrando tipo... Agarrando tipo não pode Não ia acontecer nada demais Óbvio que não, garoto Vai, o que que tá pegando? Esses dois aqui Gente, regra do porão, lembram? Ah, não, 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 não Mais regras? Eu já falei, não ia acontecer nada demais aqui Até porque eu cheguei, né, Carla? Ô, cansei Quer saber de uma coisa? Acabou o ensaio Acabou o que, meu filho? Nem começou E aí, tem novidade É, mas eu não quero saber, Diego Não, a gente quer saber sim Vai Alô Demorou O que que ele queria? Ele quem? Ô, Jonas O que que ele queria? Nada que você tenha que se preocupar Até porque eu e você não Ah, não, se eles vão brigar de novo Eu tô fora daqui Não, não, não A gente não vai brigar Não vai acontecer nada Relaxa Ô, Diego Conta a novidade Ah Fala aí, Pedro O produtor falou que tem outro show marcado pra gente Grave Não, não tem mais Dessa vez Eles vão pagar pra gente cantar Vamos lá? Vamos Vamos, vamos, vamos E com o mundo contra nós Podemos ir mais longe E até o dia que chegou a minha vez Sou ninguém vai mudar É desse jeito que vou levar A vida passa, não tem como me controlar E até o dia que chegou a minha vez Sou ninguém vai mudar É sempre assim que deve ser Meu coração vai ser E até o dia que chegou a minha vez E aí, galera Vou ali tomar um ar A conversa com o Jonas foi complicada? Foi estranha Mas que não te desrespeito Claro que não Ai, gente Vou dormir também, tá? Tô cansada também Hoje em saí foi puxada É, a gente tem que se esforçar agora, né? Boa noite, galera Boa noite O que foi? Eu queria te pedir desculpas Você tem que pedir desculpas pra você Pisei feio na bola com você Você mentiu Mentira não tem perdão na minha cartilha Vai, que cartilha? A gente se ama Eu não sei falar disso agora Você não sabe, eu não quero Eu não quero, eu tô magoada Eu tô cheio de raiva E a gente vai acabar brigando Eu não queria que você... Você lembra quando você vivia me dizendo Que eu tinha medo de amar você? Lembro Você também tem Medo de te amar? De amar você Ai, gente, eu tô morrendo de fome Ah, nem tô com muita fome, não Novidade Carlos Você vai sentar com a gente? Ah, meninas Eu tava querendo sentar ali com a galera Ah, com a sua turma Tudo bem? Vai lá Oiê Bom dia Bom dia Bom dia Gente, você tem que tomar mais cuidado Não é assim? Tão rápido que não deu nem pra ver, Alice Pior foi o Pedro Que entrou de mão dada com a Pilar na sala Você tem razão Eles vacilaram Mas ela só faz isso porque é filia do diretor Não, fato Ih, falando na coisa Eu quero tomar meu café da manhã sozinha, tudo bem? Claro Tão bizarro ver o Pedro e a Pilar juntos Isso porque ela falava que não tinha menor interesse nele E desde quando o Pedro é afim da Pilar? Oi Com licença, gente Peraí, amiga Alice Alice Que clima, hein, Pedro? Pro meu namorado Ei, esse número é meu Que roiva Pedro Pilar Por isso que eu nem fui tomar café da manhã Por causa da Pilar? Diego Você tá na maior cilada Bota a cilada nisso Enganando, mentindo, que coisa chata Odeio mentira Eu também Mas ele pediu desculpas Pediu? Ontem Que horas? Lá no porão do que vocês saíram Não, mas ele saiu antes Não, ele me segurou lá Aí eu fui atrás dele, mas ele já tinha desaparecido O que você tá falando? E você? Diego, claro Claro Ah, e você? Ai, Pedro, Pilar, dessa confusão toda Ah, tá, confusão que você não quer me contar Amiga, agora não, por favor Hum, você que sabe Eu vou tomar banho e me preparar pra mais um dia nesse colégio Você tá zanada comigo, não? Não, eu não fico Mas quando você decidir que eu posso saber o que tá acontecendo Você me fala, tá? Tá Será que finalmente ela vai entregar as provas? Tô mega ansioso Eu também Mas pelo que ela escreveu no quadro Acho que eu me dei bem Cuidado que da última vez você falou isso, ó Livrou no quadro Não, não deixe o saco, não, João Em espanhol, eu arrebento É, sei Sei que você arrebentou mesmo Sossô, vem cá Quem é o mais rico e mais gente boa? O Saulo ou o Guto? Pra mim é tudo mala Eu tô mais interessada naquilo ali Se você quiser, eu te empresto meu material de espanhol Precisa não Dá pra ser mais carinhoso? Se eu fosse você, ia lá acabar com essa palhaçada agora Não pode namorar em sala E tem que falar alguma coisa, professora Desde quando a Pilar obedece professora? Ela não obedece ninguém A gente tá na sala de aula aqui lá Será que não vai dar problema? Relaxa Quando eu quero, eu sou bem discreto Tomás Vem aqui, por favor Tô vendo Super discreto, né? Tranquilo, eu sei o que é Nem preciso entregar a prova Doutor Jonas conversou comigo A senhora vai anular essa prova E me dá uma segunda chamada Pô, você vai aonde, sua louca? Trabalho esse Pra melhorar a sua média Agora, da próxima vez, eu quero um 10, entendeu? Muito bem Muito bem Eu preciso falar com você depois Não enche coisa redundante Já te limei da minha lista, não percebeu? Ó, professora Isso é possível? Soraya, por favor Distribui as provas dos seus colegas Por favor E depois da aula A gente vai ter uma conversa, tá? E olha, eu vou avisando Que com exceção de um ou de outro De um modo geral A turma se saiu Muito bem Parabéns, turma Muito bem Passa a prova pra trás aí, vambora Arrimei Hoje nós vamos falar dos falsos amigos em espanhol Aqui, por exemplo, nós temos bons exemplos Olha Peraí, professora Tudo bem que esquisito é uma coisa boa em espanhol Mas acordar não seria a mesma coisa em português? Não, Roberta Alguém aí pode ajudar a colega? Acordar em espanhol é lembrar, Roberta Sério? Que bizarro Bizarro é a pessoa não acordar na hora da aula Com a boca, coisa chata Gente, olha a concentração Bom, e brinco? Quem é que pode me traduzir a palavra brinco? Você não disse que arebinhenta em espanhol? Fala aí Não pode brincar dessas coisas, não Ninguém sabe, gente Poxa Vai, Théo Seria o mesmo que salto ou pulo? Muito bem Brinco vem do verbo brincar Que na língua espanhola significa o mesmo que saltar O mesmo que pular Com licença, professora Eu preciso dar aquele nosso recadinho pra turma? Pois não, doutor Jonas Foi com muita tristeza que eu fiquei sabendo que alguns alunos deste colégio continuam praticando bullying Tá com medinho, é? Tendo aqui o idiota do Beto não tá na sala Seria o momento ideal pra denunciar aqueles caras Será que eu posso continuar? Sim, senhor Obrigado E diante deste problema que assola nossas escolas e famílias Não, não Isso não acontece só aqui não, seu diretor Bullying é uma praga do mundo moderno E é muito ridículo Exato, Roberta E a melhor forma de acabar com esta prática abominável é trazer informação Por isso eu decidi organizar junto com os professores uma campanha sobre bullying Como? Nós vamos discutir o tema, o assunto em palestras Eu vou oferecer a vocês alguns livros, trazer documentários, filmes pra vocês assistirem Tipo, filme americano? Também, Tomás, o que não falta é filme sobre esse tema E pra finalizar eu gostaria de dizer que essa iniciativa não partiu de mim Mas sim do Pedro Sério? Só podia Efeito Pilar, né, gente? Ela acha que antes teve o efeito Tomás Eu tava com o Pedro nesse lance aí da campanha Até porque não tem nada a ver, né? Essa galera que fica zoando e humilhando geral Não tem nada a ver Né? Tava todo mundo na cantina, menos você? Tô sem fome Logo, você? Acontece Não, o que aconteceu fui eu Tá se achando? Tô me tendo certeza Fui um idiota Fizendo a bola feio com você e não tô sabendo reverter a situação Você achou que eu fosse pedir desculpas e ia ficar tudo bem? Achei Desculpas é bom quando vem do coração Mas é minha, vem Eu não acredito Você mentiu na cara dura, Diego Não foi tipo esqueci de falar, omitir, sei lá Não, você mentiu Eu sei Mas será que não dava pra você me dar um desconto? Eu não sou loja pra dar desconto E nem eu, cliente, pedindo 10% Eu quero a sua confiança de novo Assim, do nada? Assim, baseado no que a gente sente um pelo outro Eu não sei, Diego Eu preciso pensar Você pensa demais E você de menos Mas eu tava de boa até começar a ter problemas Exatamente Até começar a ter problemas de novo Aí a gente briga mais uma vez por qualquer motivo Você tira outra nota baixa Leva uma bronca do seu pai E vai correndo pra sua melhor amiga Que melhor amiga? O que que... Ah Não A garrafa não é a minha melhor amiga Tem certeza? Agora eu tenho Desculpa, Diego Eu não consigo acreditar assim tão de repente Eu vou me tratar Terapia? Terapia, grupo de apoio O que você quiser Eu só não posso ficar sem você Tá errado, Diego Você tem que ir a fazer terapia por sua causa Por você Mas deixa eu começar por você Ei Por favor Você diz que eu te assusto Você diz que eu te desvio Também diz que eu sou um bruto E me chama de vadio Você diz que eu te desprezo Que eu me comporto muito mal Eu acho que você mandou muito bem a amiga Em ter dado mais uma chance pra ela Mandei Lógico que sim O Diego pode ter os seus defeitos Mas ele gosta de verdade de você Eu não quero ser aquelas namoradas tensas com o namorado Sabe como? Não Aquelas que o namorado mentiu Enganou E a gente fica desconfiado com tudo que ele faz Ah, e vira detetive? Ah, pelo que eu entendi, vira E eu não caio bem nesse modelito, não Vê que eu morro de ciúmes do Tomás? Já? Será que é porque eu sei que ele era pegador? Era? Lógico, agora ele tá comigo Ok Por que, Roberta? Você não acredita que as pessoas podem mudar? O que importa é o que você acredita, não Ei, fala comigo Eu não sou terapeuta de casal, não Mas você é minha amiga Que não sabe direito o que tá fazendo Ai, meu pai O que foi? O Binho voltou pro Brasil Quem é Binho? Meu ex-namorado Tipo o primeiro amor? Tipo o primeiro amor O cara mexeu comigo, mexeu muito Quem mexeu com você? Tipo o primeiro amor